Fala aí, galera. Belezinha? Outro vídeo pra vocês aqui sobre temas variados, ok? Se você não viu outros vídeos que eu tenho aí gravados sobre temas da vida em geral, veja aí na descrição, ok? O objetivo aqui é que a gente abra um ponto de discussão sobre vários temas. Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre apego, sobre desapego. E por que eu falo sobre isso? Porque são coisas que acontecem na vida de todo mundo. A gente se apega às coisas, ou a pessoas também, ou às situações da vida também. Então, a gente vai estar falando de três tipos de apegos e desapegos hoje. E eu gostaria que vocês também participassem aí nos comentários com a opinião de vocês. É super bacana quando eu vejo os comentários de vocês sobre isso. Porque a ideia não é somente eu falar aqui, mas também escutar o pensamento de vocês sobre isso. E também saber se esses vídeos também estão trazendo uma perspectiva diferente sobre vários temas da vida. Então, vamos começar. A primeira que eu acho interessante, que eu mesmo já escutei, eu considero que eu sempre fui uma pessoa que aprendi essa questão de se desapegar facilmente. Coisas da vida, minha criação, talvez. Tipo, eu aprendi a me apegar e desapegar também. Se bem que o apego tem um detalhe, porque às vezes você não se apega por medo de você sofrer no termo de relações. Eu estou falando aqui. Eu não quero me apegar a essa pessoa, porque se terminar eu vou sofrer. Mas o fato de você não se apegar, você também vai deixar de viver muitas coisas boas que só vive quem se apega. Eu já fiz um vídeo sobre expectativas frustradas e que o problema, a situação, não é que você não gere expectativas, ou seja, não é que você se apegue nesse caso, mas que você saiba lidar quando as coisas não vão como esperado. Então, se você precisa se desapegar de alguém porque terminou uma relação, minha namorada terminou comigo e eu, gostando muito dela, apegada demais a ela e ela terminou comigo. Então, eu posso decidir não seguir minha vida, porque eu ainda estou apegado àquela pessoa, ou eu posso decidir me desapegar. Mentalmente, está tudo na sua mente, né? A necessidade que você cria de pessoas e de coisas na sua vida geralmente está na sua mente. Então, você vai lá e se desapega daquela pessoa. E eu já escutei também, se uma pessoa se desapega fácil, é porque essa pessoa não gostava da sua companheira ou do seu companheiro. Seria mais ou menos assim. Se você terminou o namoro e você superou aquele término, você se desapegou em uma semana, em poucos dias, é porque você não gostava daquela pessoa. É porque você não amava aquela pessoa. O que me faz pensar. Então, nesse caso, quanto mais eu me apego, mais eu amo essa pessoa, mais demonstra que eu gosto daquela pessoa. Minha pessoa, sim, sim, sim. E quanto mais eu demoro a me desapegar, quer dizer que eu gostava tanto daquela pessoa que demorou muito tempo para superar aquela pessoa? Sim, sim, sim. Fico pensando, será que sim? Será que não? É um ponto a se questionar, né? Vou deixar aí para vocês também falarem sobre isso. Eu considero que eu me desapego facilmente e isso me dá muita liberdade. E eu vejo que nós, seres humanos, a gente tem uma tendência mais a se apegar. Tudo está feito mais para que a gente se apegue, para que a gente se torne mais dependente de certas coisas e de pessoas também. Quando a gente chega no momento de, opa, acabou, eu vou ter que continuar a minha vida agora, vou ter que me desapegar, aí você não sabe o que fazer. Você não sabe como se separar daquilo. É difícil. Por isso que o término de uma relação é tão difícil para tantas pessoas, porque você já se apegou tanto àquilo e você não considera a possibilidade de que aquilo poderia terminar, de que você poderia não ter aquilo. E você tem que superar isso. E quando você supera essas coisas de apego, dá muita liberdade para você. Então a gente está falando aqui de apego em termos de relação. O outro tipo de apego, deve ter mais apegos aí, mas o que eu posso pensar aqui são três, que é o apego a bens materiais. De você ter algo, pode ser um presente de alguém, pode ser uma camisa que alguém te deu ou que você comprou em uma viagem, pode ser, não sei, tipo, bilhetes das suas viagens, tickets de entrada que você guarda com muito carinho, como uma lembrança e você se apega muito, muito, muito àquilo. Porque você se apega àquelas memórias, e você projeta naquela coisa material. Você pode se apegar a um bem material, mas no momento que você precisa se desapegar daquilo, que não seja problema, que você consiga lidar com aquilo. Então, o mais básico, você pode ter um celular que você gosta muito, quebrou o celular e o mundo vai se acabar agora porque você perdeu seu celular ou roubaram seu celular e você... Cara, é um celular, nada mais. Não, mas foi um presente da minha mãe, que não sei o quê e tal. Mas continua sendo somente um celular. Ou seja, a ação da sua mãe de te presentear continua na sua mente. Você não tem um celular físico, mas você tem a ação daquela pessoa que fez, deu aquele presente para você. Então, você quer se desfazer, ou você precisa se desfazer daquilo e você não quer. Você não quer porque você está muito apegado àquilo. Você não pode viver sem aquilo. E eu vejo que a forma que você tem de se desapegar de certas coisas é começando aos poucos. Começa de você ter uma caneta favorita. Eu tenho o meu lápis favorito e eu gosto muito desse lápis. Você vai lá e dá para uma pessoa. Ei, toma esse lápis para você. Mas é o seu lápis favorito. Sim, mas é um lápis. Ok, eu dou para outra pessoa. Tipo, a vida continua, essa pessoa vai se beneficiar desse meu lápis. Para aquela pessoa é um lápis comum, como qualquer outro lápis. Mas agora, tipo, é um presente seu, né? Tipo, essa pessoa recebeu um lápis dessa pessoa que eu gosto dessa pessoa. E pode ser um lápis de uma pessoa desconhecida. O ponto aqui é que o apego está na mente das pessoas, não na coisa como tal, está na sua mente. E outra coisa, um exercício que você pode praticar também para facilitar o desapego. Quando você, por exemplo, já aconteceu comigo de eu comprar alguma coisa, comida, que eu gosto muito dessa comida, sabe? Você compra na rua e você está indo para casa e você não espera. Você está ansioso para chegar em casa e comer aquela sobremesa, comer aquele prato delicioso. e você comprou para você. E você chega em casa e você vê alguém, ou tem uma visita inesperada e você... Caralho, eu comprei para mim, eu quero muito isso. Eu estou muito apegado àquilo. Eu quero isso, eu quero isso. E você vai lá e... E aí fulano, prova isso aqui, ou come isso aqui. Melhor, né? Tipo, come tudo isso aqui. E aí você fala, e você? Não, tudo bem. Amanhã eu como, eu já comi. Eu como isso toda hora também, né? Mas no fundo mesmo, você gostaria de comer aquilo, entendeu? Mas ainda assim, você dá para outra pessoa. Isso realmente é o que é o desapego, né? Não é você dar o que você já não quer. É você dar o que você gostaria de ter muito. Eu gostaria muito de ter isso, mas eu estou dando para você. É o melhor presente que você pode dar. Nesse caso, desapego, né? Você está beneficiando uma pessoa com esse desapego. Porque também tem um desapego que é seu, né? Tipo, você se desapegar de uma situação. Mas nesse caso, é uma prática de você se desfazer de algo e que você seja capaz de fazer aquilo. Algo que você não faria antes, porque você está muito apegado. Você gosta muito daquilo. Você não se vê sem aquilo naquele momento e você ainda assim, você toma aqui. E a pessoa vai lá e come aquela comida deliciosa. Você beneficia outra pessoa. E você ali, tipo, abriu mão de algo que você realmente gosta. Você não consumiu aquilo. Não é tipo, eu consumi o que eu pude e deixei o resto para você. Está vendo como eu sou desapegado? Desapegado, eu estou dando aqui o resto para você, né? Já que tem uma barriga cheia. Não, você dá tudo para aquela pessoa e não morra de fome, ok? Não estou falando assim que você vai comprar comida e, tipo, não vai comer porque você está dando para todo mundo que você gostaria de comer. Mas o ponto é que você desejaria muito ter aquilo e você abre mão daquilo. Você dá para outra pessoa e tchau. E alguém que te conhece fala, nossa, eu não acredito que você deu aquela comida. Eu não acredito que você se desfez daquilo que você tanto gostava. E você fala, cara, eu continuo gostando daquilo, mesmo não tendo aquilo. Mas eu dei para outra pessoa. Eu me desapeguei daquilo. E isso vale para bens materiais. Vale também para situações da vida, tipo, estilo de vida, né? Você se desapega. E a questão de relações, de apego de relação é já um pouquinho mais complexo. Que não é você se desfazer assim como se não fosse nada, né? Mas você pode estar em uma relação e você está na sua mente como você vai superar aquilo. Então, quando a pessoa chega para mim e fala, eu sou muito desapegado, sou muito desapegado. Eu sempre dou roupa em casa, eu dou meus tênis também, eu dou... Eu dou comida, eu dou, tipo, eu me desfaço das coisas facilmente. Mas quando você vai ver mesmo, é tipo, as pessoas se desfazem das coisas que já não querem. Quando você não quer alguma coisa, quando aquela coisa já não vale nada para você, e você se desfaz daquilo, isso eu não considero como desapego. Desapego é você estar apegado a alguma coisa e você desapegar. Você já não está apegado àquilo. A melhor coisa que você pode fazer é quando você se desapega de algo que você quer muito, você está muito apegado àquilo, você gostaria muito de ter aquilo, você se desapega daquilo. E começa com coisas simples. O ponto das relações é mais complicado. Ou seja, é uma coisa que envolve mais sentimentos e tal. Mas a questão dos bens materiais, tipo, eu posso ter essa garrafa aqui e eu posso dar essa garrafa para uma pessoa. Me desapeguei dessa garrafa. E eu posso falar, nossa, essa garrafa viajou comigo por vários países, que não sei o quê. E você, ok, cara, é uma garrafa. E você se desapega disso e supera. E você se desapega de outra coisa e supera. E você vai chegar no ponto que você se desapega de qualquer bem material sem nenhum problema. E aí você começa a ter uma vida mais simples, uma vida menos dependente. E eu acho muito bom porque isso dá mais liberdade para você. E o outro apego, que foi o que aconteceu comigo, e deve ter acontecido com vocês em algum ponto da vida de vocês, ou até mesmo agora, é o apego do seu estilo de vida. A situação que você está na sua vida neste momento. E quando eu falo assim, é tipo, por exemplo, aqui na Colômbia, depois de morar muito tempo aqui na Colômbia, eu queria viajar para a Europa. Eu queria continuar mochilando, eu queria continuar conhecendo outros países, outras culturas, outras pessoas. E o apego aqui na Colômbia não me deixava ir embora. Eu tinha muito apego ao meu estilo de vida aqui, a já conhecer a natureza, as pessoas. Ou seja, eu estava apegado àquele estilo de vida. Eu queria outra coisa, mas eu não queria perder isso. Não tem como você ter as duas coisas, você tem que abrir mão de uma coisa para outra coisa. E eu tive que dar um chute na minha bunda, tipo, me empurrar para fazer isso. Mas lá dentro mesmo, eu estava me resistindo, eu estava resistindo para ir embora. Então, isso é um apego a uma situação da vida que não deixa você continuar. Então, eu decidi, fui embora, me empurrei, não me arrependo, passei, fui por vários países, morei na Tailândia também durante alguns meses, fui super bacana, eu conheci gente fina demais. Depois eu voltei, fui para o Brasil, fui para a América Central também, conheci alguns países, depois eu voltei para a Colômbia e estou por aqui. E em pouco tempo eu fui embora de novo. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas eu vou estar embora de novo. e quem sabe eu volte outra vez por aqui. E quem sabe eu nunca volte, ou quem sabe eu volte depois de muitos anos. Ninguém sabe. Mas o ponto que me deixa tranquilo é que você vai brincando com a vida, entendeu? Tipo, caramba, a vida te mostra isso, você se adapta a isso, você vai lá e vê a melhor forma possível para você aproveitar aquela situação. Então, a gente tem um apego emocional, de relações, tem um apego a bens materiais, tem um apego a situações da vida, tipo, de você, o seu estilo de vida. Isso acontece também quando você já tem aquela sua segurança do trabalho, que você gostaria de mudar de trabalho, você está muito apegado àquela segurança, e você não se vê numa situação que você não tem o pagamento fixo ali todos os meses, mas você gostaria de mudar de trabalho, mas você está muito apegado àquela segurança. E você tem que treinar a sua mente para se desapegar. Simplesmente você tem, e você considerar que você pode não ter aquilo. E se você não tiver isso, você vai estar bem? Como é que você vai superar isso? E isso começa pouco a pouco. Isso começa com você dando coisas que você gosta, coisas que você normalmente não daria para ninguém. Tipo, sei lá, você tem algum livro que você gosta muito, e você vai lá e dá para alguma pessoa, né? Não é um livro rasgado que você já não quer, e você, eu dei para tal pessoa. Você pode dar também para outras pessoas, mas isso não é uma prova do seu desapego. Não é um treinamento de desapego, porque você já não está apegado àquilo. Então, o desapego acontece quando você está apegado. Você está apegado, você sente que você... Eu não quero me desfazer disso, mas eu acho que vai beneficiar a outra pessoa. Aí você vai lá e se desapega daquilo, sem nenhum problema. Então, gostaria de saber aí a opinião de vocês sobre isso, sobre o apego, sobre o desapego, sobre essa questão que eu falei no começo também, de se você se desapega fácil, que eu já escutei esses comentários, se você se desapega fácil de uma pessoa, é porque você nunca gostou daquela pessoa, né? Porque às vezes você fala, você terminou uma relação, e quanto tempo? Ah, era cinco anos. E aí, como é que foi? Ah, tudo bem. Mas você não sofreu, não? Aí o cara, não. Tipo, a gente terminou, e você pode ver tudo de bom que aconteceu, ou você pode ver a ausência daquilo, né? Tipo, focar na ausência, ou focar em tudo de bom que aconteceu. E você fala, não, tudo de boa, eu estou bem. Ah, então eu acho que é porque você não amava essa pessoa, né? Porque se você amasse de verdade essa pessoa, você estaria, né? Assim, hecho miércoles, basicamente. Mas é isso aí, galera. Participe nos comentários. Eu gosto demais quando vocês participam. É uma forma de continuar a conversa, né? Que a conversa não termine somente aqui no vídeo, mas que vocês participem também. E eu leio todos os comentários, ok? Sempre que eu posso, eu estou respondendo por aí também. Então até o próximo vídeo sobre temas variados. E não esqueça que eu tenho mais vídeos sobre vários temas da vida em geral, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição. Valeu! Tchau, tchau!